O próximo convidado, o André Machado, senhor do Projeto Os 10%. André, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, time BMC. Bom dia, galera aí que está nos acompanhando aí nos chaves também. Boa, André. Seguinte, a gente está tentando entender um pouco de todo esse contexto. O governo já vinha com uma proposta um pouco mais gastadora, tentando equilibrar as contas públicas e hoje a gente tem um cenário um pouco mais complicado com toda essa situação envolvendo o Rio Grande do Sul. Os economistas, inclusive, já estão citando que pode haver algum risco fiscal, pode ter implicações nas contas públicas por conta desse cenário e dessa ajuda necessária ao Estado. Eu queria entender um pouco da sua visão, porque enquanto a gente fala de gastar, enquanto a gente fala de arrecadar, a gente vê as oscilações, as movimentações na curva de juros, trazendo volatilidade, trazendo impacto no nosso mercado. Nesse contexto todo, André, a gente consegue ver ou imaginar que o esforço para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul não vai comprometer a meta ou talvez a tentativa da meta de déficit zero vai ficar apenas naquilo que foi projetado, naquele esforço fora do teto da meta que o governo está sinalizando e que foi aprovado na Câmara e deve ser aprovado no Senado. Talvez não tenha impacto ou qualquer coisa que a gente veja em relação a gasto, a gente pode ficar um pouquinho pé atrás? Cara, o arcabouço fiscal, a gente já vinha falando e agora é fato, é uma peça de ficção, e acabou, não existe, quer dizer, ele existe, foi alterado pela nova LDO nos próximos três anos, mas a gente sabia desde o ano passado que era uma peça de ficção pelo perfil gastador do governo, que só foi se ampliando ao longo dos últimos meses por conta de queda de popularidade, de mais programas de auxílio, de benefícios. Então, o cenário agora com essa catástrofe no Rio Grande do Sul, para o lado fiscal, vamos frisar bem, para o lado fiscal ficou terrível, é óbvio que a União tem que ajudar, tem que socorrer de todas as maneiras que for possível, mas é nessas horas que quando a gente vê que o país está fazendo o dever de casa, é nessas horas que a gente percebe o quanto é importante ter um colchão para esse tipo de imprevisto, esse tipo de ocorrência. Na pandemia, os países ricos gastaram 25% dos seus PIBs em investimentos na pandemia, para socorrer população, etc., estímulos econômicos, os emergentes 10% e os países mais pobres gastaram cerca de 4%, então todo mundo gastou, então faz parte num cenário desse de gastar, só que isso causa impactos, isso causa impactos nas contas públicas que já estão terríveis, horríveis, e todo o esforço que está sendo feito pelo governo está sendo feito só no lado de receita, de arrecadação. E as receitas que estão sendo obtidas, já que a nossa carga tributária já é uma das mais altas do mundo, talvez, acho que em relação ao PIB, não sei se é a mais alta do mundo, a segunda mais alta, enfim, a gente sabe que a gente tem impostos aí padrão Noruega e serviços padrão Etiópia, né? Então, não faz sentido aumentar a carga tributária, até porque, se a gente pegar a curva de Fischer, a gente vai ver que chega um momento que aumentar a carga tributária faz a arrecadação cair, que se consome menos, né? Então, não tem, não faz sentido, curva de Fischer não, Laffer, perdão, perdão. Laffer. É, Laffer, é, Laffer, troquei as bolas aqui do Nobel. Então, não tem condições de aumentar mais imposto, esquece, não tem condição. E, então, estamos indo atrás de receitas, só que as receitas que estão sendo obtidas são todas juntas só, né? Os 25 bilhões da Eletrobras, os 20 bilhões do acordo com a Petrobras, agora os dividendos, né? 50% dos dividendos extraordinários. Tudo bem, dividendos da Petrobras vêm sempre, depende, né? O quanto que vai ser feito com a Petrobras nos próximos anos com relação a investimentos, como Abreu e Lima e todos aqueles investimentos só endividaram a Petrobras e não trouxeram retorno nenhum, sabe Deus se a gente vai conseguir manter esses dividendos gordos, né? Inclusive, depois de termos abandonado o PPI, então, são receitas que não são recorrentes. Aí, quando a gente tem um desastre desse, a gente já está com déficit, vamos precisar e precisamos e temos que gastar mais, não tem jeito, né? Mas isso vai impactar, é matemática, vai impactar as contas públicas e já se calcula, até pelo boletim Fox, o mercado está calculando um incremento no IPCA de 0,11%, né? Era 3,53 semana passada, foi para 3,64 a Selic, a Selic, não, perdão, IPCA para este ano. Então, a inflação já está sentindo. E isso pode refletir na política monetária do Banco Central, inclusive as apostas de opções do Copom para amanhã estão dando 82% de probabilidade para um corte de 0,25, 0,25, que é 15% para um corte de 15%, de 0,5%, e 3% para nenhum corte. Então, já tem até apostas em nenhum corte. Mas a aposta majoritária é 82% em 0,25. O próprio Campos Neto, em entrevistas, participações em seminários no mercado financeiro, Faria Lima, lá fora, etc., ele falou aí da não necessidade de um Ford Guidance a partir de agora, né? Mas ele tinha deixado meio que engatilhado o 0,5% para amanhã, para essa reunião. Mas nos últimos 45 dias, a gente vê as apostas para 0,25 subindo, subindo, até que bateu aí o máximo ontem, e depois das chuvas aí, principalmente de quinta, sexta, sábado, né? Bateu aí 82% de 0,25. Uma outra coisa que eu achei super interessante, numa entrevista que o Roberto Campos Neto deu há duas semanas atrás, que é uma coisa que eu mesmo não me atentava muito com relação à questão dos impactos lá fora, né? Eu ficava mais atento à questão de juros, os trejos subindo, etc., aí sobe o dólar, né? Aí o dólar sobe aqui, isso provoca mais inflação, né? Leva a aumento de juros. O querritrade, né? Você acaba com esse... A gente vinha cortando, né? Desde o ano passado, de 50 base points a cada reunião, e o FED, né? O FONC, o pessoal, todo mundo apostando desde o ano passado em sete cortes para esse ano, foi caindo o número de cortes, chegou antes do discurso dele da semana passada, da coletiva, e principalmente antes do PERU, que foi bem ruim, chegou a se cogitar um corte, talvez até nenhum corte, né? Teve uma FED boy, se não me engano, esqueci o nome dela, mas é uma dirigente mulher, acho que de algum FED boy, de alguma regional do FED, comentando até, numa entrevista, a possibilidade até de não descartar aumento, né? Então, o diferencial estava ficando cada vez menor da nossa Selic para as taxas do FED, né? E aí, eu estava nessa entrevista do Roberto Campos Neto, ele ressaltou de uma maneira extremamente didática, ele é muito didático quando ele fala, parece que eu acho que ele quer não só explicar para a audiência, para o pessoal que ele... Ele normalmente fala para mercado financeiro, né? Tem eventos do BPG, eventos da XP, enfim. Mas ele fala para esses caras, não precisava ser tão didático, mas como ele está sempre sendo gravado, né? Ele fala de uma maneira tão didática que é impossível a gente não entender. Só a Kreise Hoffman que não consegue entender as coisas que ele fala. Ele comentou uma coisa que eu não me atentava, ele falou que justamente esses 25% gastos pelos países ricos, na pandemia, pós-pandemia, para estimular a economia, a dívida dos países ricos aumentou 25%. Na época, e esses países ricos, Japão, Estados Unidos e União Europeia, são dois terços de toda a dívida global. E durante muitos anos, a gente teve Europa pagando perto de zero, desde 2008, Japão perto de zero, Estados Unidos perto de dois, o que dá uma média de 1% de juros. Quando você vai para essas taxas de juros que esses países estão praticando, a gente viu até o Japão aí, o IEM chegando. Pô, IEM que eu sempre operei, em 2008 eu lembro, eu operava IEM na casa aí de 104, 105, às vezes ia 110, descia. Pô, IEM era 160, né? O que acontece? Toda essa dívida, que aumentou drasticamente, depois da pandemia, nos países ricos, sorveu tanto dinheiro, tanto dinheiro, para justamente comprar esses títulos que foram emitidos, que ficou com muito menos dinheiro em circulação. E isso o Roberto Campos Neto falando. E com isso, esse dinheiro que está em circulação, ele fica muito mais cauteloso, fica muito mais criterioso aonde vai ser alocado. A gente está dando sorte de a Rússia estar fora do mercado, a China também está todo mundo pulando fora, e aí sobra mais para o Brasil dentro dos emergentes. Mas mesmo assim, o critério dos gringos é muito maior. Então, acontece que a gente tendo esse problema fiscal, além da macroeconomia, correlação, querritrade, o diferencial, o spread, blá, 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 tem essa questão de que a gente vai ter que oferecer mais, porque o mercado está mais criterioso. Então, as contas públicas explodindo, e outra coisa, a gente está falando aí de 0,11% no IPCA, mas eu acho que o impacto vai ser maior. Quando a gente fala, por exemplo, de campos cultiváveis no Brasil, a gente fala muito de Mato Grosso, Tocantins, essa região, Pará, mas essa região, a gente sabe que é praticamente soja e grandes culturas de exportação, que fazem a gente, nós sermos líderes nessas culturas para vender para a China, alimentar a China. Só que o arroz com feijão, literalmente, a gente, a maior produção, a parte grossa dessa produção é no Rio Grande do Sul, é na região do Sul do Brasil. Quando fala de arroz, é Rio Grande do Sul, a Cachoeira do Sul é chamada Terra do Arroz. Então, toda essa região foi completamente destruída e não sabemos, ou seja, as safras foram perdidas, então a gente está com essas próximas safras perdidas. Eu vi um comentário da Warren, a Andréia Ângelo, comentando que num ciclone subtropical que aconteceu em 2008, que prejudicou, não exterminou a produção de arroz, prejudicou, o arroz subiu 57%, depois demorou cinco meses para voltar o preço. Então, a gente pode ter a nossa cesta básica, que pesa no IPCA, o arroz com feijão, de todos nós brasileiros, inclusive eu, explodindo de preço. E quanto tempo vai demorar para voltar? Uma coisa é você ter a safra prejudicada, outra coisa é você ter a safra e, de repente, o terreno agricultável destruído. E outra coisa também, que pode não estar sendo levada em consideração, maquinário, infraestrutura, infraestrutura dos fazendeiros, dos produtores rurais, mas também a infraestrutura de transporte. A gente viu as pontes e estradas destruídas, isso envolve muito mais do que um bilhão, se não me engano, foi que o governo da União, um ponto dois bilhão, se não me engano, foi o último número que eu tive acesso, que eu vi, e parece que vai ser liberado. Vai se gastar muito mais que isso, ainda mais quando a gente sabe, que ainda mais se não tiver licitação por conta de emergência, infelizmente, galera, a roubalheira vai ser grande, um bilhão vai ser pouco, vai ter que ser muito mais. E isso, e de qualquer maneira, obras de infraestrutura levam tempo para serem feitas. Eu estou pegando o trânsito aqui de São Carlos para Elia Bela desde setembro do ano passado, não conseguem terminar de recapiar o pedaço da Washington East antes de chegar na Bandeirantes, que são menos de 100 quilômetros. Ela está levando já, vai recapiar buraco, melhorar a pista, já está mais de um ano, quase um ano, pegando o trânsito, o Fabrício foi lá para a minha casa na Ilha Bela no final de semana, e levou 11 horas, 11 horas para percorrer o negócio, e levaria no máximo 6 horas, se não tivesse obra na estrada. Então, imagina o caos que vai ser o transporte rodoviário no Rio Grande do Sul nos próximos meses. O impacto disso na inflação de alimentos, o impacto nas contas públicas, por conta de todo o dinheiro que vai ter que ser despejado no Rio Grande do Sul, e tem que ser, só que é para isso que a gente tem reserva. Quando a gente fala para traders, investidores, que a gente precisa ter dinheiro para aproveitar as boas oportunidades, depois de mercado em queda, etc., comprar barato as ações, para quem ficou zerado ou montou um hedge legal, e surfou a queda sem ficar fazendo preço médio, sem ficar perdendo dinheiro, você chega no fundo do poço, você vem com um risco pequeniníssimo para esses papéis bons pagadores de dividendos, boas empresas, compra na bacia das almas, e dobra o capital, triplica o capital em um, dois, três anos, fora os dividendos, só que a gente precisa de caixa, não é só para essas boas oportunidades. É também para os imprevistos. É para os imprevistos. Isso para qualquer um que tem que pensar no longo prazo, tem que pensar nos imprevistos. Se ficar, sei lá, doente, ficar de cama, ficar internado, enfim, morrer, deixar dinheiro para garantir a família. A união, parece uma coisa meio tosca, mas deveria fazer como qualquer empresa, qualquer dona de casa. A gente tem que gastar menos do que a gente tem de receita. Não adianta ficar, sabe, cuspindo, sabe, esses discursos de que a educação não é despesa, é investimento. Eu concordo, mas tem que cortar, então, outras despesas para fazer esse investimento. Agora, fazer investimento emitindo dívida, isso não é investimento. Até seria durante um período curto de tempo, mas já se passaram 20 anos, desde que começou esse tipo de política, e não deu em nada, não deu em nada. Está aí o FIES dando 99% de desconto. Bem, o número não é tão grande, acho que são 300 milhões de reais de alunos inadimplentes no FIES, mas está aí, esses 300 milhões era nosso. Vão dar 99% de desconto para a galera que está, e mesmo assim, nem metade dos devedores se cadastrou para quitar com 99% de desconto. Então, a gente fica dando, 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 dando as coisas e sem nenhuma métrica de qualidade para ver se está sendo bem gerido isso. Isso é só populismo barato. Enfim, as contas públicas, esquecendo toda a catástrofe, todo o drama vivido pelos gaúchos, que a gente se solidariza, puta, de coração. Mas agora, falando de contas públicas, a coisa é tipo inferno perfeito. Se porventura for só uma derrapagem esse P.O., voltar a coisa a crescer, etc., voltar a ter risco de não ter corte em setembro na taxa de juros americana, e o mercado puxando forte esses dias por conta dessa perspectiva de talvez já dois cortes ainda esse ano, se a gente voltar a derrapar nisso, é cenário perfeito, é tempestade perfeita para o Brasil. Contas públicas indo para o saco, acabou o fiscal, fracassou, eu estava ouvindo um economista comentando que de todos os planos fiscais que a gente teve, desde o plano real para cá, esse programa fiscal, esse plano fiscal, foi o que fracassou mais rápido. Em menos de um ano, o arcabouço fiscal fracassou. A correntinha, o teto de gastos, virou esse arcabouço fiscal, em menos de um ano, ele fracassou. Ele fracassou. Com a mudança da LDO, isso é fato, fracassou, não importa se você é petista, se é bolsonarista, qual é o seu ista, fracassou o arcabouço fiscal. E a tendência é piorar, não só agora, com essa questão das contas públicas, como a questão da inflação, como talvez os juros deixando de cair mais e que encarece de crédito, que encarece tudo, toda a produção, que encarece consumo, que encarece tudo. E o mercado, o governo nas cordas, em termos de popularidade, e por conta disso, vai querer gastar mais, as suas pautas progressistas de investimento no Brasil. Algo deu errado. Tente novamente. Siri fica quieto. Será que deu errado na pauta progressista, André? Pode ser, pode ser, pensa a casa. A Siri fez uma intervenção aí, fez uma intervenção na sua fala. Então é isso, cara. O DI ontem subiu quase 1%, deixa eu ver até quanto ele está agora, com 29, que eu gosto de acompanhar. Está mais comportado, né? É, está devolvendo quase tudo, 0,84 de queda. 0,84 de queda. Mas você vê que o dólar não está acompanhando no mesmo impacto, está 0,28 só, o dólar futuro, e o índice 0,87, acompanhando principalmente a alta que a Vale deixou lá, eu comentei isso até no Morning Call, a Vale estava subindo 1,19, se não me engano, por volta das 8h30 da manhã, as ADRs e o índice nosso, quando abriu, não acompanhou. Falei, galera, quando abriu o IBOV, foi a hora que deu a porrada no índice, né? Para cima. Quando abriu o IBOV, o rabo vai ter que correr atrás do cachorro, né? Porque a hora que abriu o IBOV, vai vir a Vale aí com as ADRs subindo 1,19 lá, e a Vale tendo 13,35% no IBOV, não tem como o índice não subir. E está aí subindo. Agora o dólar subindo menos, né? Então, para a galera que opera índice dólar e DI, a gente, apesar de a gente ter tido um mês excelente agora em abril, 80% de todo mundo que opera com a gente está aí com ganho, na média dos pregões de abril, e acho que a gente teve 100% de acerto no índice, o dólar só veio ficar bom por causa da volatilidade, agora em abril. A gente passou uns meses aí nisso do ano bem travado no dólar, porque tem isso, né? O DI sobe, mas a pessoa aposta lá que vai cair as treasuries, aí o dólar cai lá e o dólar que deveria estar subindo acaba não acompanhando. Então, essas correlações ficam meio, quando a gente tem um mercado com essas dificuldades, né? De entender, cheio de incertezas, pô, a gente vai seguir o quê no dólar? A gente vai seguir o DI, vamos cair na mesma intensidade, ou vamos seguir, né? O dólar índex está em alta nesse momento lá fora, 0,05, né? 0,05 de alta no dólar índex, mas aqui a gente caindo 0,33. Tem na contramão, mas não chega a acompanhar, em termos de correlação, claro que não é bionívoco isso, não é cartesiano, mas está DI caindo 0,93, o índice subindo 0,94. Uma correlação até bem legal. Correlação inversa como esperado, né? É que a Vale, eu até estava lembrando aqui, foi hoje cedo que eu vi uma notícia, o UBS levando recomendação de neutra para compra em Vale, nas ADRs, sim, mas os argumentos de UBS falando que Vale está indo bem, melhora das perspectivas, embora algumas preocupações, até o projeto ali, né? De troca do CEO e tudo mais, e o cenário para Vale também, na questão do minério de ferro, na questão dos metais básicos, cobre e tudo mais, isso aí está ajudando a melhorar essa perspectiva do UBS. Então, talvez, mesmo com o minério caindo, a Vale está tendo essa sustentada aqui, por conta de recomendação lá fora também, né? É, eu falei com a Paula, acho que teve que ter o quê? Acho que um mês, ou um mês por aí, acho que umas quatro entrevistas passadas, eu falei que a Vale tinha dado sinal de compra, né? E aí até projetei os alvos, etc., e o primeiro alvo foi atingido, se não me engano, ontem. E vou até, acho que não preciso abrir gráfico nem nada, até porque eu nem peguei o link com vocês para gráfico, mas, ó, o primeiro alvo foi atingido, na verdade, ele foi atingido quinta-feira, que era 64,24, e aí segurou na sexta e segurou ontem, não conseguimos passar esse valor, hoje está rompendo, e aí, galera, o próximo alvo de Vale, para quem está comprado em Vale, o próximo alvo é 65,33, quase foi lá hoje, a Vale deixou aí máxima em 65,18, então tem 65,33, e a possibilidade, passando esse 65,33, ela ia no 67,10, e passando 67,10, aí tem alvo em 63,30. Ah, mas qual o alvo que vai? Aí, eu não tenho a mínima P ideia, né? Para quem é circulador de curto prazo, a cada alvo rompido, bota stop, né? No fundo da semana anterior, do alvo que foi rompido, e vai levando, vai carregando, né? Mas a Vale entrou em tendência de alta terciária, ah, e com esse movimento de hoje, está rompendo também a média de 200, importantíssima. Então, a gente talvez tenha um pullback aí, pode ter um pullback aí nos próximos dias, mas a tendência para Vale de curto prazo é de alta, apesar do minério de ferro, o minério de ferro também engrenou uma tendência de alta, mas ele está se segurando aí no seu quarto alvo, mas a Vale não foi nem no seu terceiro alvo ainda, em relação ao minério de ferro, né? Não foi nem no seu terceiro alvo, mas eu acredito que vai buscar o terceiro, que o minério de ferro foi, tá? Então, talvez, não sei, talvez tenha descasamento, né? No preço lá em Singapura, com as vendas da Vale para a China, enfim. Mas a própria bolsa chinesa também engrenou uma tendência de alta bacana e rompeu o primeiro alvo dela. Então, tem alvos para cima também, apesar do que no longo prazo, para mim, a China acabou. A China, a dívida da China, acho que o Michael Petsch, ou foi a Bloomberg, calculou que a dívida da China, que hoje está, se não me engano, de 125% do PIB, ou 75%. É tanto número que, se eu não anotar, eu começo a esquecer. Mas tem uma dívida escondida, principalmente nas províncias, etc., que acaba a dívida dessas províncias, acaba sendo do governo central, o número divulgado pela China é de 1 ponto, alguma coisa, trilhões. Mas eles falam de 11 trilhões, que levaria o PIB, a dívida da China, acho que é isso, 75% do PIB. Levaria a dívida da China a 300% do PIB. Fora o mercado imobiliário, 50 e tantas empresas já quebraram, já estão em recuperação judicial, e 30% do PIB chinês era mercado imobiliário. Então, para mim, a China, o cenário para a China de médio e longo prazo, para mim, é péssimo. As empresas saindo da China, investimento de empresas estrangeiras na China ficou negativo pela primeira vez, sei lá, 20 anos ou mais. Tem aí a questão da guerra comercial, provavelmente se o Trump foi eleito, apesar do Biden ter bancado todas as apostas do Trump, ter dobrado as apostas quando assumiu com relação à China, e nesse ponto, republicanos e democratas, eles pensam da mesma maneira, o Trump deve acirrar isso, essa questão de guerra comercial com a China. Enfim, tem toda uma questão geopolítica aí, e só traça um cenário para a China muito, muito horroroso, apesar de alguns analistas bancados, certamente, pelo Partido Popular da China, pelo Partido Comunista Chinês, não, Partido Comunista Chinês, é o Banco Popular da China, isso, Partido Comunista Chinês, PCC, acharem que tudo lá é maravilhoso, que inclusive lá vive-se uma democracia, e aí usa as repressões contra os estudantes agora para dizer, cadê a democracia nos Estados Unidos, ou seja, vivemos aí uma guerra de narrativas, que eu acho, na minha opinião, tem sido o maior risco político de todos, essa guerra de narrativas, essa polarização nas redes sociais, que já vem fazendo estrago há muitos anos, vidro aí o Brexit, que está levando aí, daqui a pouco a Libra, está pareando com o dólar, lembrando que, sei lá, 20, 30, 20 e poucos anos atrás, a Libra era mais de 2 dólares, né, a relação Libra-Euro, então, era, puta, Libra bem mais cara que o euro, estamos vendo aí daqui a pouco a Libra pareada aí com o dólar, né, o cenário todo geopolítico, essa polarização, é um outro ponto aí que a gente vê, que é impossível a gente fazer conta de médio e longo prazo, do risco político dessa polarização, que a humanidade vem passando, né, e nesse ponto, até falei isso hoje, eu sou obrigado a concordar com o Xandão, quem diria que eu ia dizer isso. A gente era mais feliz antes das redes sociais, cara, eu não, a gente está aqui tendo um momento que é proporcionado por uma rede social de vídeos, que é o YouTube, né, com toda a galera, assistindo, porra, dezenas de profissionais super foda, que vocês trazem todas as semanas, mas esse é o lado meio cheio do copo, lado meio vazio, é lama pura, cara, é lama pura, eu, é triste, né, e olha que a gente não está nem calculando o estrago, né, o estrago mental nas novas gerações, né, geração de TikTok, etc, né, falo pelos meus filhos, infelizmente, eu não consegui dar um bom exemplo, já que eu fico conectado o dia inteiro, há anos, né. É isso. André, é só, rapidinho, né, que a gente gosta de conversar bastante, mas rapidinho, antes de eu pedir suas considerações finais, e já pedindo as considerações finais, é, um recado aí para essa semana, diante de tudo isso que a gente está falando, e ainda com essa expectativa para o Copom, né, tem Copom na sexta-feira, tem, tem IPCA, enfim, até a gente se falar na semana que vem, que recado você deixa aí para o pessoal? Olha, apesar das apostas estarem em 82%, 0,25, 0,25, talvez, talvez, a perspectiva do payroll, a perspectiva de corte de juros pelo FED, e o fato do Roberto Campos Neto ter falado, né, que ia, ter deixado meio que engrenado, né, o precificado aí, um corte de 0,50, talvez ainda possa, a gente possa ter essa surpresa de 0,50, né, que hoje as apostas são de 15% apenas, mas talvez ele banque isso para esperar mais dados, né, ou então, talvez ele já traga para agora, essa questão aí do Rio Grande do Sul, que vai afetar contas públicas, e vai afetar, com certeza, a inflação nos próximos meses, a cesta básica, vai puxar o IPCA, né, o IPCA de agora não deve refletir isso, mas o Boletim Focus já vem puxando o IPCA do final do, já vem puxando o IPCA do final do ano, nessa segunda-feira, e uma coisa que a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, se a farinha é pouca, é meu pirão primeiro, né, o que deve ter de supermercado, já aumentando o preço agora, apesar de ainda não estar sendo impactado pela destruição da safra de arroz, feijão, lá no Rio Grande do Sul, mas a gente conhece, né, aqui é o jeitinho brasileiro, lei de Gerson, e a terra da farinha pouca, e o pirão primeiro, então, acho que a gente já vai ver números de IPCA subindo rapidamente, já nas próximas prévias, pode apostar, então, eu não sei como é que o Roberto Campos Neto vai interpretar essa questão do Sul amanhã, acho que talvez ele foque temporariamente para ver como é que fica o ajuste, como é que vai ficar, o quão prejudicado vai ficar o ajuste fiscal e o quanto a inflação vai subir, talvez ele deixe para a próxima reunião, agora, talvez ele bote em pauta muito a questão das incertezas americanas que deram uma melhorada aí na semana passada, mas acho que até amanhã, até quinta-feira, quinta-feira, acho que a coisa está liberada para a gente começar a especular com mais direção, até amanhã, o mercado pode ainda dar muito drible aí, estilo Ronaldinho Gaúcho, porque nessas apostas aí de o que vai ser feito e o que vai vir aí no comunicado do Copom, e principalmente semana que vem, o que vai vir nessa ata, né, é o que todo mundo espera, todo mundo quer saber. André, agradeço então sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre muito bom esse nosso papo, até semana que vem, um abraço. Grande abraço para você, para todos da BMC, e sorte aí para todos vocês, e fica aí o meu grande abraço e minhas orações aí para a galera do Rio Grande do Sul, tá bom? Valeu, galera, fiquem com Deus.